Arquiteto Helena, falar de Natália Correia, como é que era Natália Correia para além daquele do mundo literário? Ou foi o papel que ela deixou na vida social, na mudança social? Era uma figura pioneira, pioneira em muitas coisas. Era uma mulher lindíssima, tinha vários talentos, de poesia, a escrita, a inteligência que era fulgurante, a coragem, era capaz de fazer frente se fosse preciso a uma carga de cavalaria. Vamos ter uma homenagem à Natália e mais uma iniciativa da poesia em Natália neste ano da Fundação Inatel, que vai ser nos Açores. Como é que está a nossa Natália Correia para os Açores e os Açores para ela? É uma referência imprescindível, juntamente com outros grandes poetas, como o Antero de Cantal, como o Vitorino Mésio, portanto, grandes figuras. Vitorino Mésio, aliás, foi muito amigo dela, ela tinha uma paixão pelo Antero de Cantal. Há grandes referências e podia falar de outras a nível político também, mas há grandes referências poéticas nos Açores. Nós temos uma dívida na língua portuguesa para com, enfim, essa escola açoriana. A Natália desafiava as convenções, desafiava o establishment, desafiava os poderes, desafiou antes de 25 de abril e desafiou depois de 25 de abril. A Natália fez e disse coisas que nós ainda hoje recordamos como sendo gestos de retura, de coragem, de abertura, sobretudo no que diz respeito à liberdade. A desacralização do poder, ela apanhava muito bem os podres das coisas e com uma sátira, com uma versalhada, era uma adversária temível nesse ponto. Como é que duas pessoas, vocês as duas, duas mulheres que sempre foram contra o conservadorismo, após o 25 de abril, ingressam no PSD? A Natália entra em circunstâncias muito específicas. Tinha havido uma crise dentro do partido, por causa do Sá Carneiro, um grupo de pessoas que tinha se afastado, o Sá Carneiro tinha regressado ao partido. E na mesma altura o Sá Carneiro, pouco antes, tinha-se apaixonado pela Senua Pcacis, através da Natália, porque foi a Natália que deu a conhecer a Senua Pcacis ao Sá Carneiro. A Senua era a editora da Natália e ela apresentou a Senua ao Sá Carneiro, eles apaixonaram-se delicamente. Casamenteira, portanto? Não, mais do que isso, a Natália era quase mediúnica, quer dizer, a Natália adivinhava, de certa maneira, os sentimentos das pessoas, tinha uma visão poética e, portanto, ela ficou muito impressionada com aquela grande paixão entre aqueles dois seres e eu acho que foi isso que foi uma decisão romântica. Entrar para o PSD e apoiar o Sá Carneiro foi uma decisão romântica da Natália. E como é que a Eleni e a Natália se conheceram? Isso foi diferente. Começámos a ir muito ao Botequim precisamente nessa altura que o PSD estava em convulsão e com problemas. À noite precisávamos relaxar, íamos grupos grandes do PPD para o Botequim. Começámos também a envolver um bocado a Natália nisso e criámos uma amizade grande. Eu houve uma admiração enorme por ela e depois essa admiração foi-se consolidando numa amizade muito grande, que era a Recíproca, a tal ponto que mais tarde ficou viúva, morreu o Sr. Machado e, passado uns anos, ela decidiu casar novamente com o Dório Guimarães, que era poeta cineasta, que tinha uma paixão enorme por ela. Convidou-me para a madrinha de casamento. As amizades também são feitas destas cumplicidades. O que é que ela diria hoje, se ela viesse para a Simboleia e discutir as questões que hoje se fala muito? A Natália era uma mulher livre. Eu lembro-me que a Natália, de noite, ia falar com as prostitutas ali assim da zona da Luciano Cordeiro, porque era uma mulher muito livre e escreveu, aliás, um romance fantástico chamado A Madonna, que é uma santificação de uma mulher da vida. Portanto, era uma mulher muito livre. Penso que a Natália seria uma pessoa que estaria com todas as aventuras e as aberturas do universo dos direitos, estaria sempre desse lado, estaria sempre desse lado. Não sei exatamente como, de uma forma criativa, porque ela era muito criativa, mas estaria sempre, eu acho que estaria sempre do lado do futuro. Sendo ela uma pessoa tão heterodoxa, tão diferente, como é que ela conseguia viver num país tão fascista? Porque ela estava permanentemente em rebeldia e, portanto, o provocava, mas como era muito inteligente, provocava com inteligência e até com graça e acabava por conseguir coisas. Eu lembro-me que ela estava sempre a dizer que só estava na Assembleia da República por razões culturais, porque a política, como tal como estava, não lhe interessava muito, era chata, mas as questões culturais interessavam-lhe muito. E, a uma certa altura, há um problema qualquer. E a Natália faz aqui um discurso a provocar o ministro, a dizer que não podíamos estar na mão das formiguinhas, que as cigarras que eram fundamentais e por aí, por aí. O que é certo é que o ministro lhe deixou muita graça, porque também era um tipo com alguma base cultural. E acabou por aceder e ela conseguiu, por via da sua própria provocação e da maneira como interpelou o ministro, conseguiu que ele desse a bota. Provavelmente um deputado especialista em finanças não tinha conseguido. Ela estava na oposição. Nós precisamos hoje em dia de mulheres assim, carismáticas. Não há assim tantas, de vez em quando aparecem, mas o ensaio a Natália é uma raridade. É uma raridade poética e é uma raridade histórica. Não há muitas figuras como a Natália na história de Portugal. É uma figura de marca. Mas mais importante do que termos muitas figuras extraordinárias é que todas as mulheres, mesmo as que não são extraordinárias, tenham condições para fazerem mais do que fazem e para terem mais oportunidades. Algum poema ou algum texto de Natália que esteja sempre na memória? Os sonetos românticos, todos eles, e em particular o Credo, que há um soneto lindíssimo, que termina a dizer, creio que o amor tem asas de ouro. Amém. Não podemos sonar de minha forma. Muito obrigada, arquiteto Helena. Foi um prazer. Foi um gosto.